Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem ainda seis segundos. Em seis segundos é muito rápido. O Sr. Deputado João Paulo Correia, como habitualmente, eu penso que ele nem ouviu sequer a minha intervenção, nem ouviu grande parte do debate. O que se tivesse ouvido tinha percebido que o que está aqui em causa, em debate hoje neste Parlamento, é o plano estratégico do Governo. O que se percebeu ainda é que há uma visão estratégica apresentada pelo Sr. Professor Costa e Silva e não há ainda um plano estratégico do Governo para o que tem que ser feito a seguir. Não há, não se percebe ainda. Estamos a discutir. Vamos ver. E, portanto, o que há aqui é uma intenção do Governo em algumas áreas, está em discussão, ainda bem que está, e em momento nenhum eu disse que o Sr. Professor Costa e Silva não apresentou um conjunto de propostas que vale a pena discutir e vale a pena avaliar. Uma última nota, se me permite, rapidamente, termino rapidamente. O Sr. Deputado João Paulo Correia, comparar o incomparável é... Sr. Deputado, tem de concluir, faz favor. Sr. Deputado, também já. Comparar aquilo que é incomparável e é incompreensível, quer dizer, comparar aquilo que é uma crise de 2011 com a realidade que vivemos durante quatro anos do Governo do Partido Socialista e com o que vivemos hoje é de quem está completamente a leste do paraíso. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.